Nossa do céu Ô pai O que foi garoto? Posso ir com a mãe no hospital? Não garoto, hoje você vai ficar comigo em casa Daqui a pouco ela volta, tá? Não saia daí Nossa, que chique do céu E agora, como que vai fazer? Mas eu tenho que sair do quarto Porque eu vou na cozinha Ei garoto, eu já falei que lava os pratos Tá bom, desculpa Nossa, muito garoto aqui correu muito Agora você está lavando a louça, né? Ai não, não bate, tá? Eu não vou te bater Lava os pratos, garoto Ai tá bom, desculpa Nossa do céu Você é mais mal educado, né? A mãe foi no hospital e daqui a pouco ela volta, tá bom? Lava os pratos Porque não saia daí, tá bom? Eu já sei Eu vou lavar muitos pratos Pronto, agora sim Tô indo pro paquinho Tchau pai, eu tô indo pro paquinho Se cuida bem Cuidado pra você não cair Se você cair, eu vou te bater Muito bem agora Continua Tchau 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 Tchau